Começa agora o programa de Manuela Dávila, a primeira prefeita de Porto Alegre. É a terceira vez que eu sou candidata à Prefeitura de Porto Alegre. E pela primeira vez, nós chegamos no segundo turno. Nesse primeiro programa, eu quero agradecer a ti, que escolheu o 65 no primeiro turno. E também a todas as pessoas que democraticamente escolheram outras candidaturas, mas que dividem conosco o sonho de uma cidade com mais justiça e igualdade. No segundo turno, eu quero representar todas e todos que desejam uma cidade com mais creches e menos crianças nas ruas, com menos fome e mais empregos, com ônibus mais barato e saúde bairro a bairro. Vou disputar a eleição com um candidato que já teve a sua chance. Quero a oportunidade de mostrar que é possível fazer diferente. Manuela fez uma campanha limpa, com propostas reais para os problemas da vida real. Porque ela é assim, diferente desses políticos antigos que fazem de tudo pelo poder. Votar na Manuela é votar no novo, é votar na esperança. E dar uma chance para uma mulher que é mãe, que é batalhadora. Manuela não começou hoje. Chegou a vez dela. Meu compromisso é com uma gestão aberta ao diálogo, que une a cidade para fazer uma Porto Alegre com mais cuidado e atenção com cada um e cada uma. Nesse segundo turno, teremos mais tempo na TV para explicar a ti as nossas propostas e mostrar que elas são realistas e possíveis de fazer. Manuela tem propostas novas para uma nova Porto Alegre. Tu sabia que países liderados por mulheres são os mais eficientes no controle da pandemia? E que aqui no Brasil, estudos mostram que mulheres prefeitas também protegem melhor as crianças? Dizem que nós mulheres fazemos muitas coisas ao mesmo tempo. Eu acredito que é possível governar assim. Olhar para as crianças que precisam de creches e para as mães que precisam trabalhar. Uma mulher talvez faça diferença para nós. Cuidar da saúde e da economia, com sensibilidade para cuidar da cidade e das pessoas. Que a gente precisa de uma mulher que tenha uma visão ampla de todas as necessidades e as preocupações da nossa cidade. E eu me comprometo contigo, que me conhece há muitos anos, a trabalhar com a atitude e determinação que eu sempre tive. Chega de fakes. Vamos aos fatos. Tu sabes que no primeiro turno, a justiça mandou derrubar mais de meio milhão de notícias falsas contra Manuela. Segundo a jornalista Rosane de Oliveira, da RBS, Manuela foi alvo de ataques e notícias falsas do primeiro ao último dia de campanha. Mas reagiu com firmeza, sem perder a serenidade. Estão espalhando um boato de que vamos fechar o comércio. É uma mentira. Mais uma fake news. O fato é que eu vou preparar a cidade para evitar a segunda onda da pandemia. Existem dez vacinas em fase final de teste. Mas Bolsonaro, que torce para o nosso adversário, boicota a vacina por razões ideológicas. Bah! Tem que mudar isso aí. Tá ok? A saúde das pessoas é coisa séria. E tem como fazer, Manu? Nós vamos usar o Funcovid para comprar a vacina com recursos próprios. Criar um programa de microcrédito e suspender o aumento do IPTU na indústria e comércio. Para a cidade voltar a crescer e gerar empregos. E é com diálogo e muito trabalho que vamos recuperar a economia de Porto Alegre. Então te liga nas redes da Manu e ajuda o amor a vencer o ódio. Porto Alegre não pode voltar para trás. Para o tempo das obras paradas, dos conchavos que quebraram a cidade. Eles já tiveram a sua chance e não resolveram os problemas. Agora é hora de mudar de verdade. É hora de um caminho novo. Mas para isso, tu tens que votar. Nós tivemos a maior abstenção da nossa história. E isso só é bom para os mesmos que governaram Porto Alegre num passado recente e que agora querem voltar. No primeiro turno, mais de 40% da cidade votou para eleger uma prefeita. Agora, com o teu voto, a gente vai conseguir. Derrotar a turma da velha direita depende do teu voto. Se não votou no primeiro turno, vote agora. Se votou, vota de novo. Acredita, tem como fazer uma cidade com mais justiça e igualdade. Chega dos mesmos de sempre. Agora é a tua vez. Vem com a gente. Agora é 65. Obrigado. 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 Obrigado.